Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui hoje no Telefield Hardline, OBF aí, vamo lá, roubar os pacotes. Bora caralho, nossa senhora. Nossa, vou ter que pular desse aqui. Nossa senhora. Eita lasqueira. Vamo lá, tem que pegar os pacotes. Nossa, eu fiz cagada aqui. Ah não, mas peguei o pacote. Ué, esse aqui, cadê os homens? Eu vi um carro, cadê um carro, um carro ali. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, velho, fudeu. Fudeu. Corre que vem os homens aí, corre que vem os homens aí. Helicóptero chegando para a sua entrega. Ah, veio pra acabar com a sessão. Nossa senhora, perdi o pacote bem na hora de entregar. Os caras vão conseguir. Não é possível que eles não vão conseguir. Vamo, 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 vamo. Cadê os caras, cadê os homens? Caralho, véi. Os caras não conseguiam, mano, entregar o pacote. Nossa senhora, tem um carinho aqui, ó. Ih, a sessão aqui já tá acabando. Tem um cara aqui, ó. Ah, porra, matei ele. A sessão eu entrei, já tava acabando. Ah, fiquei em nono. Bora lá fazer ela de novo. Temos que conseguir roubar os pacotes, ó. Quase que eu consigo, ó. Galera, se você for novo aí no canal, já se inscrevam aí. Deixa o like aí. Que é nóis. Vamo ver agora se eu vou ser policial ou bandido. Ah não, agora eu sou policial. Proteger os pacotes agora. Bora lá. Bora, corre lá. Aqui. Tem que chegar lá antes dos carinhas abrirem o cofre. Já vi neguinho ali, ó. Neguinho ali, ó. Olha. Vai tentar me matar, véi. Que merda. Pula essa bagaça. Nuca. Aoa. Cê é louco. Dois mutantes ali na porta. Bora nascer aqui. 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 Nossa senhora, quase que eu morro. Os caras já. Nossa, os carinhas já estão fugindo ali, mano. Com os pacotes. Atirando granada de gás. Joga uns gás aqui. Vou jogar uma granada de gás. Recuperar o pacote. E vamo voltar lá pra dentro. Olha o helicóptero ali. Ah não, é nosso amigo. Nossa senhora. Posso que eu morro aqui, véi. Recupera, recupera. Aí. Pacote recuperado com sucesso. Ui. Pacote recuperado. Nossa, véi. Cheguei chegando. Tem que ficar mais... Atrás. Nasce, nasce, nasce. Vamos jogar granada de graça aqui. Atirando o gás. Arremessando o gás. Fiquem de olho. Ninguém chega perto. Porra, eu vi um carinho ali. Ah, moleque. Cadê? Aff, véi. Não adianta. Tem que ir em cima do telhado. Não vi, não. Vambora. Vamo, vamo, vamo. Cadê? Toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Cadê o cara, véi? Ó, o cara sumiu, mano. O cara foi abduzido. Ó o macaco ali. Nossa. Meu tio, nas costas. Meu tio, nas costas. Gente, que é isso? Vamos ali no telhado? Ó, tem um defunto, meu amigo aqui. Tinha um carinha aqui, ó. Vamo lá, ô macaco. Ah, nem dá. O jogador do pacote derrubado. Nem rola mata isso daqui. Uhul. Ei, preciso de ajuda aqui. Vambora, eu vou descer lá embaixo? Para paraquedas, né? Porra. Uveis. Os caras estão todos lagados. Ai, ai, ai. Passei perto do fogo ali e perdi vida. Ó, chega de boa. Granada de gás ali. Nossa, vai vir neguinho aqui. Ó, vim que aqui tá cheio de gás. Vem. Vem com o monstro. Eita, escada. Vem ficar de... De unho aqui. Gente, cadê os caras? Maravilha. Preciso de ajuda aqui. Paguei ele aqui daqui, né? Tem um aqui. Tem um aqui, mano. Coloquei a tirolesa em posição. Vão ficar aqui? De boa esperando. Que isso? Que loucura. Nossa senhora. Lá vai descendo com os pacotes. Nossa senhora. Quase quebrei minhas pernas. Ó o cara ali, mano. Pula. Cerca. Ó o cara ali vendo o carro. Nossa senhora. O cara ali matou. Bonito. Boa, que isso, uruba. Tá rolando a suruba ali. Regar, regar. Volta aqui, vagabundo. Que isso, mano. Que tanto de gente é esse? Boa. Que bandidagem. Nós vamos perder aqui, mano. Solta, solta. Tem um gás, tem um gás. Gás, tá caminho. Tem um gás. Nossa senhora. Tem um helicóptero ali, inimigo. Tem um ali. Eita, veiaca aqui. Morreu. Pronto, recuperando. Tem uns... Tem uns caras aqui, ó. Que negaiada que me vem ali. Cadê? Tinha um tanto, velho. Sumiu tudo. Fica aqui dentro do caminhão. Nossa senhora, sai, velho. Esse cara tá atirando. Nossa senhora. Porra. Você me perdoa, não. Cadê, cadê, cadê? Tem uns caras descendo ali. Nossa, é de gás. Também acham que é granada normal. Ah, velho. Sai da frente, mano. Nascer aqui no helicóptero. Vamos, vamos. Ah, não sei. Minha cara não morre também, não. Viquem avisados que tem um helicóptero a caminho do ponto de entrega. Vamos, chota. Isso é louco. Os caras matam com burro. Minha arma parece que tá atirando aqui. Nossa senhora. Oh, tem cara ali em cima. Deve subir embora. Invadir lá, ó. Tô chegando ali em cima. Ah lá, Beelouchi. O cara tá matando demais. Acho que a sessão já tá acabando também. Acho que vamos ganhar essa. Nossa. O cara, eu vou explodir um carro? Cadê um carro? Aqui, ó. Porra, não deu certo, não. Porra, aí, ó. Matei, foi destruir, foi tudo. Morri junto também. Esses bandidos não tem com nós, não, são. Acabou, acabou. Acabou, é nossa. Não adianta correr mais, não. Vencemos. Porra. Essa aqui foi mal. Vamos ver qual posição que eu fiquei? Ah, fiquei em quinto. Tá bom, mano. Bom, galera, é isso aí. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. E é isso aí, galera. É nóis. E é isso aí, galera.